Tem promoção, aproveitando o Marcelo da Vila Flex, o carnaval de ofertas na Vila Flex, colchões! É carnaval, meu amigo! É pra você pular o preço alto, sambar o preço em conta, se divertir e brincar com o seu colchão novo, com a sua cama box novinha. É carnaval e você vai aproveitar, gente! Olha só! Colchão de molas e espuma com promoções imperdíveis e carnaval! Toda loja em 10x sem juros e produtos à pronta entrega! Aproveite a folia dos preços baixos na Vila Flex, colchões! Você merece dormir bem! Vila Flex, colchões! Gente, olha os endereços! A dois córregos, 437, além do preço que é mim, e a lógica, a dona Sebastiana e o Leandro Foro. Na Avenida Manuel Conceição, 607 Vila Resende. Ó, super elogiou os vendedores lá da Vila Flex, né? Que bom! É isso aí mesmo! Vila Flex, colchões!